Quem batalha muito comigo sobre isso é o Maurício Bellinello, especialista em commodities, que faz conosco um curso para ensinar os produtores a defender seus preços. Mas hoje nós temos que, mais uma vez, explicitar o que está acontecendo no mercado. Então vamos ao Maurício, mercado de commodities no ar, Davi. Senhor Maurício, muito boa tarde. Não adianta a gente ficar com aquela história. Avisamos, avisamos, daí já era. Ninguém quer saber disso. Vamos ver o futuro. Inicialmente, vamos colocar os preços desse instante em tempo real. Põe aí, Davi. Vamos olhar a soja, o vencimento que está em negociação na tela lá em Chicago. É o julho, perdendo os 72, descendo a 13,39. E o petróleo lá embaixo, a 73,11. E o dólar, nesse instante, Davi, o petróleo está subindo 3%. E o dólar está ali, hoje, agora voltou a cair. 4,92. Bom, vamos lá, Maurício. Tem alguma alternativa? Ou agora já era, não tem o que fazer, a não ser realizar prejuízo? É assim, né? Depois que acontece, eu não vou ser daqueles que vai dizer, a gente avisou. Porque a gente avisou. Mas o fato é que a situação é posta nesse momento agora, né? Tem algumas coisas acontecendo nesse momento, né? O que eu acho que deve acontecer, já está acontecendo, é uma alta no basis, no prêmio, que você e o Brandalise bem anotaram, que o Porto já sinalizava uma reversão da tendência do basis, do prêmio, desde quase um mês atrás, que ia de 1,50 dólar negativo para 90 centavos positivo em setembro, 2,40 dólares de alta, mais ou menos. Portanto, a queda entre o contrato de maio, que era 14 dólares, para o contrato agora de novembro, dá os mesmos 2 dólares em qualquer coisa. ou seja, a minha perspectiva, João, é que o preço no físico, assim que o bucho parar de cair, eu acho que ele deve parar, de novo, é um exercício de futurologia e não pretendo ser o cara que vai prever o futuro, mas o grande suporte do contrato de novembro é 11,50, tá? É onde se espera que o preço segure, não é nem o do contrato de novembro, é um suporte bem antigo da soja, perto de 11,50. É por ali que eu acho que a gente vai ter um primeiro respiro dos preços da sazonalidade, mas eu sinceramente espero duas coisas, não teremos muito mais variações grandes no físico a partir de junho, junho, quando a sofra brasileira estiver posta, acabou, literalmente acabou a colheita. Segunda coisa, eu espero que a partir do meio do ano agora aconteça uma melhora muito grande na relação de troca dos fertilizantes, principalmente, por quê? MAP, KCL, estão caindo bastante o preço, o dólar que referencia o preço dele, também está em forte queda e a partir desse momento, como eu não espero mais que a soja tenha grande margem de queda à frente, pelo menos em reais não, porque o basis deve compensar e já se espera que compense, isso provavelmente coloca o agricultor brasileiro que ainda está pretendendo plantar, e eu espero que muitos pretendam, porque isso não existe, essa história de falar que não vai plantar soja no ano que vem, vai fazer o que com a terra, né? Eu espero que o custo de produção caia bastante em relação, inclusive, aos patamares atuais. Bom, então, em resumo, o vencimento em novembro em Chicago, na sua opinião, vai ficar nos onze e meio, mas os prêmios para agosto, setembro no Porto vai subir um e vinte, então praticamente os dois dólares que se perde lá ganha-se aqui, os preços em reais vão ficar pelo que estão hoje, cento e vinte, cento e trinta, por aí, é isso? Exato, João. A não ser que tenha alguma variação, primeiro, alguma questão de guerra, crise, não sei aonde, ou que a safra americana, obviamente, tem um problema climático que não está no radar, mas a percepção nesse momento, e não é a minha opinião, não, né? O contrato, de novo, olha como o chute é ruim, né? O contrato julho, nesse momento, está 13,40 dólares, o contrato novembro está 11,90 dólares, 1,50 dólares abaixo. Só que o basis está subindo quase dois, o prêmio do Porto, quase dois dólares no mesmo período, ou seja, o ajuste do prêmio, do preço da soja, está sendo agora ajustado no basis, portanto, a minha percepção é, a não ser que aconteça um grande movimento, ainda não referenciado, que traga essa soja para 11 dólares ou abaixo, eu honestamente acho que os preços da soja, dos da saca, em reais, daqui para outubro, principalmente, tendem a ficar mais ou menos por onde eles estão agora, né? Até porque também está chegando num certo patamar que as pessoas vão simplesmente não vender mais. Muito bem, olha, o que a gente tem que dizer é o seguinte, tentem aprender a trabalhar conforme o seu comprador faz. O que faz a Cargill? O que faz os trades que compram a sua soja? Eles trabalham travados na bolsa. Você pode fazer a mesma coisa no seu celular, em português, quer dizer, é uma moleza. Nós temos alguns privilegiados, alunos privilegiados do professor Maurício, que nesse sábado, 5 da tarde, vai ter uma terceira aula ao vivo para tirar dúvidas e aprender com esses fatos, com a realidade de hoje, que nós vamos refletir no próximo sábado. Então, fica aí o aviso, certo, professor? Sábado, 5 horas, aula ao vivo. Certíssimo, João. Sábado, agora, 5 horas da tarde. A gente vai aqui fechar com chave de ouro a 11ª turma. Muito bom poder ajudar tanta gente. E se eu posso fechar minha participação de hoje, tomem muito cuidado com quem está falando sobre soja hoje. Muitos dos que estão falando e botando o terror entre os produtores, eu estou junto com o nosso querido amigo lá do trigo. É, gente que também falou que a soja ia 250, 230 reais e que, assim como na época não tinha um quilo de soja, continuam não tendo. E antes, assim como birutas de aeroporto, que indicavam... Porque onde bate o vento, a biruta de aeroporto vira, né? Naquela época indicavam 230 reais e agora estão falando em soja de 10, 9 dólares. Para quem não tem soja a defender, amigo, qualquer número resolve. Cuidado com quem vocês vão dar ouvido. Não tem compromisso nenhum, né? Nunca. Ok, Maurício. Muito bem lembrado. Professor Maurício, muito obrigado pela sua colaboração. Continuamos juntos e vamos em frente. Um grande abraço, João. Uma boa tarde.